E no vídeo de hoje eu vou te falar as cinco posições que o Inter procura até o final da janela de transferências. E eu vou te falar uma dica que o Internacional deixou sobre estas posições e que todo mundo consegue ver. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre Charles Arangues. Depois do Internacional recusar o chileno, que ainda atua no Bayern Leverkusen da Alemanha, um novo clube aqui do Brasil abriu negociações para contratar um atleta de 33 anos. E para finalizar, além disso tudo também, eu vou te falar as últimas informações do Internacional quanto alguns bastidores que eu preciso trazer para vocês. Então só antes de começar este vídeo, com novas informações do Internacional, roda a vinheta! Fala colorados! Muito bom dia! E também muito bom dia para coloradas! No vídeo de hoje eu vou te atualizar com as últimas informações aqui do Internacional. Espero que você esteja muito bem neste dia, nesta terça-feira aqui pela manhã. Só antes eu peço para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações, porque fazendo essas coisinhas que são muito rápidas, tu ajuda muito este vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas. Estou aqui num cenário um pouco diferente, mas logo logo já estarei no cenário que todo mundo aqui vem conhecendo. No vídeo de hoje eu quero te atualizar aqui com as últimas informações do Internacional quanto ao âmbito de negociações e essa procura do Internacional por cinco nomes. Eu só quero dar aqui o oferecimento do primeiro link na descrição da Magu.bet, que é uma das melhores caixas de apostas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, ela é totalmente segura. Se tu quiser apostar, tu vai ganhar um bônus se tu clicar nesse primeiro link. Um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Se tu colocar 100, tu ganha mais 100. Se tu colocar 200, tu ganha mais 200 e assim por diante. Então não perde tempo. Vai aqui no primeiro link na descrição e aposte agora mesmo na Magu.bet no jogo da próxima quarta-feira, também é conhecido amanhã, no jogo do Internacional contra o Caxias às nove e meia da noite. Um horário belo que a Federação Gaúcha colocou. Até porque quinta-feira ninguém trabalha. Vamos então iniciar aqui com as informações. Nessa terça-feira o técnico Marmenezes começou já a preparar a escalação. E eu já trago aqui uma notícia não tão boa para vocês. Gabriel Mercado deve seguir fora. Não deve estar à disposição do jogo contra o Caxias. A gente esperava que o atleta poderia, por exemplo, ficar já no banco de reservas. Mas a informação que se tem é que o atleta ainda não treinou com os demais jogadores e não deve participar do jogo da próxima quarta-feira contra a equipe do Caxias. Ou seja, um de só que deve seguir no Internacional. Quanto ao goleiro John, ainda não entrou no bid. Ele pode entrar hoje até às nove e meia da noite. E daí ele já pode estar à disposição do técnico Marmenezes. Como o Inter não tem muita pressa, por causa do goleiro, né? Porque o Inter tem o Keiler e o John chegou para ser reserva, né? O Inter não tem muita pressa. Até por isso o John também está fazendo uma espécie de pré-temporada. Porque foi algo que ele não conseguiu fazer lá no Santos. Então a direção está com toda a calma do mundo quanto à situação do goleiro John, tá bom? Em contrapartida, de voltas a gente não deve ter nenhuma, né? O técnico Marmenezes deve ter o mesmo time à disposição. Não deve ser repetida a escalação, a tendência é que o Bustos volte à lateral direita e o Maurício retorna ao time titular, tá? E além disso, né, o Gabriel Baralhas e o John brigam por uma vaga. Só que como o Gabriel Baralhas foi bem no jogo contra o Novo Hamburgo e o John entrou muito mal, existe uma boa possibilidade do Baralhas iniciar esse jogo. Só que tem outro motivo que faz o Inter colocar agora, a partir de agora, o John entre os titulares. Que é o John ser vendido. O Inter quer vender o John por 10 milhões de euros. Cerca de 50 milhões de reais, pra deixar aqui mais exato pra vocês. E o Inter precisa dessa venda pra ter a merda orçamentária de 90 milhões de reais nessa temporada. O Inter já vendeu 40, falta mais 90. Entre o Maurício e o John, o Inter espera suprir essa locuna. Só que pra vender esses dois atletas, já que o Inter não conseguiu vender agora na janela de janeiro e quer vender na janela de janeiro, vai precisar botar os dois pra julgar. Então, se o John jogar nesse jogo contra o Caxias amanhã às 9h30, é por causa que o Inter tá querendo vender o atleta, tá bom? Passando agora pra mais informações, eu quero te falar sobre o Charles Arengues. Volante de 33 anos, do Bayern Leverkusen, que tem contrato terminando na metade da temporada. Já pode assinar um pré-contrato. Foi oferecido ao Internacional. O empresário jogador aqui no Brasil, o André Cury, teve uma reunião com a direção do Internacional pra ver se existia uma possibilidade de volta. E o Inter acabou recusando o jogador, muito por causa do Mano Menezes, que não é um entusiasta do futebol do Arengues. Por causa da idade dele, 33 anos, por causa do salário que ele gostaria de vir aqui a receber, cerca de 950 mil, foram alguns dos fatores que fizeram o Arengues, nesse momento, ficar longe do estádio de Beira Rio. Só que existe um outro clube no Brasil que tá negociando com o Arengues. E esse clube se chama o Santos. O Santos que tem como diretor de futebol o Paulo Roberto Falcão e como treinador o Odair Helman. Duas figuras muito conhecidas entre a torcida do Internacional. E esses dois caras estão querendo levar o Arengues lá para o Santos. O Santos que tá na procura de um segundo volante, tentou o Jean Lucas do Mônaco, o mesmo jogador que o Inter tentava. O Santos acabou não conseguindo essa negociação e agora tá partindo pro nome do Arengues. É uma negociação mais complicada porque o Santos vive uma crise financeira e também teria a mesma dificuldade do Internacional. Pagaram o salário de 950 mil. Só que ao contrário do Inter, o Arengues, quando chegasse no Santos, seria pra se titular. Aqui no Inter, ele seria reserva em função do Carlos de Pena. Então pode ser que daqui a pouco o Santos faça uma proposta maior do que o Inter fez para o chileno, tá bom? Deixe aqui nos comentários se o Inter errou e não contrataram o Arengues pelos valores propostos do chileno. Passando agora para mais informações, eu quero te falar aqui sobre os cinco reforços que o Inter tenta até o final do mês de abril. E como é que tu sabe dessa informação, Tainan? Porque tem uma dica que a direção do Internacional deixou sobre essa busca de reforços. A direção disse que todas as camisas importantes que estão hoje dentro do Internacional livres devem ser vagas com novos reforços. E quais são as camisetas que estão livres? A camiseta de número 3, de número 5, 7, 8 e 9. Se a gente for colocar, entre aspas, normalmente, quais são os atletas que entram nessas camisas, o 3 é o zagueiro. O 5, o volante. O 7, normalmente, é o ponta. O 8, normalmente, é aquele cara da segunda, terceira função de meio campo. E o 9, é o centroavante. Então, essas são as posições que o Internacional procura. O zagueiro, um ponta, um cara que atue na primeira função de meio campo, na segunda e na terceira, para ser reserva do Lampatrick, e, obviamente, o centroavante. Para a disputa do Campeonato Gaúcho, o Inter quer fechar com 13 reforços, assim como eu te falei no vídeo de ontem pela tarde. Seja um ponta, um centroavante, e também um cara para ser reserva do Lampatrick. Seria, e por que não, poderia ser o camisa 8. Quais são os nomes que estão sendo falados? Para a zagueiro, a gente sabe do nome do Bruno Mendes, que é o nome onde o próprio empresário jogador confirmou. Para a volante, o Ediar. Para ser o camisa 8, Jean Lucas e Bruno Henrique são alguns dos nomes que vêm sendo cogitados. Para a ponta, Guilherme, do Guanzu City. E para a centroavante, uma infinidade de nomes que eu acho que todos já conhecem. Borré, Lucas Alari, Benedetto, Caio Jorge, Luiz Mariel, Roberto Firmino, Ender Valencia são alguns dos nomes que já foram cogitados e especulados dentro do Internacional. Até o momento, alguma negociação encaminhada? Bom, a direção nesses últimos dias... A última vez que eu consegui conversar com o Felipe Becker, que é o diretor executivo do futebol do Internacional, foi no último sábado. A direção do Internacional, desde o jogo contra o Novo Hamburgo, trata com muito sigilo as próximas negociações por parte do Internacional. E por causa disso, neste momento, a gente não sabe realmente se o Inter tem alguma negociação encaminhada ou não, porque o Inter não fala. Eu tentei conversar com uma fonte minha do clube e ele disse que não está autorizado em trazer novas informações para me dar. Então é porque realmente a coisa está feia lá no Internacional, porque sigilo total quanto a novos reforços. O que eu posso garantir para vocês? Prazo final do Campeonato Caúcho, dia 19 de fevereiro, para escrever os últimos jogadores. Até lá, vocês devem ver três novas contratações dentro do Internacional. Inclusive, por que não, uma até o final desta semana, caso o Inter queira, a não ser que o Inter queira fechar um pacotão no dia 18 de fevereiro, que a cara do Internacional fazer isso, acredito que até o final desta semana a gente já deve ter uma boa novidade quanto à condensação de um volante, de um meia, ou até mesmo, por que não, de um centroavante, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volta logo mais com as informações. Não esquece, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações. Até logo mais, à tarde eu retorno com novas informações. Valeu, falou e foi! Tchau, 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 tchau.